Era show que a balada agrava a memória O alvo subiu, o orgulho desceu E aonde você tá agora? Olhou, rodou, 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 rodou Você quer que parar na minha boca Você tá sossega na minha boca Olhou, rodou, rodou, me dá o teu lugar Você quer que parar na minha boca Você tá sossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Oh, oh, oh Oh, oh, oh Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa E eu aconselho tchau Admirou com as suas postagens Mas quem me pediu nunca tem saudade Saiu a cadeira, show que a balada agrava a memória O alvo subiu, o orgulho desceu E aonde você tá agora? Suriu! Olhou, rodou, rodou, rodou Não deu outra Você quer que parar na minha boca Você sossega na minha boca Olhou, rodou, 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 me dá o teu lugar Chega e o paga na minha boca Nossa, 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 chega na minha boca